Seja bem-vindo ao Jornal do Avião, o seu informativo aéreo do Brasil e do mundo. Tudo o que acontece no mundo da aviação, você acompanha aqui no Jornal do Avião. Hoje vamos falar sobre o novo avião da Latam. A LATAM Brasil já prepara os trâmites burocráticos necessários para poder trazer ao Brasil mais um novo avião Elbas, direto da fábrica, na França, segundo fonte próxima à operação, informou ao Aeroem. O equipamento do modelo A320N, que voará no Brasil registrados sob a matrícula PRXBG, já está prestes a ser entregue pela Elbas à companhia, motivo pelo qual ela solicitou as autorizações necessárias para o voo de translado. Segundo as informações passadas ao AIRUN, o avião de número de fabricação MSN 11.725 deverá voar entre os próximos dias até meados de janeiro, partindo do aeroporto de Toulouse, na França, e voando, com eventuais paradas de reabastecimento que sejam necessárias até o aeroporto de São Carlos, São Paulo, onde fica o grande centro de manutenção da LATAM. Informações direto de Toulouse indicam que o PRXBG, com a matrícula provisória francesa FWWBN, realizou o primeiro voo de teste no dia 16 de dezembro e já completou um segundo voo na data de hoje, 20 de dezembro. Este equipamento será o jato de número 18 da modelo A320N na frota da companhia brasileira, que já recebeu outros sete exemplares neste ano de 2023. Além deles, a empresa também trouxe ao Brasil neste ano sete unidades do A321N, todos direto da fábrica. LATAM Brasil recebeu 15 novas aeronaves este ano, oito somente em dezembro. A LATAM é desde 2021 a aérea líder do mercado doméstico e internacional do Brasil. Enquanto o mercado sofre por falta de novas aeronaves, a LATAM anunciou que alcançou somente em dezembro a marca de oito aeronaves novas recebidas no Brasil, isso no prazo de um mês, reforçando o compromisso de ampliar o acesso da aviação no Brasil. Neste ano, 15 dos 17 aviões recebidos da fábrica, direto pelo Grupo LATAM, foram direcionados para a sua operação brasileira, que em 2024 deve crescer de 7% a 9%. Mais aviões significam mais assentos. Como prometemos, estamos colocando mais capacidade no mercado brasileiro, porque acreditamos que o Brasil encontrará solução para os custos da aviação em 2024, e assim permitirá que mais pessoas tenham acesso ao transporte aéreo neste país, afirma Jerome Cadier. Nesta semana, a LATAM anunciou quatro medidas para universalizar a aviação no Brasil, incluindo a adição de 10 mil assentos diários à sua operação no país em 2024. Serão mais de 3 0,000 de assentos adicionais no ano para fazer com que mais gente passe a voar, explicou Jerome. Os 15 novos aviões recebidos pela LATAM Brasil, ao longo bi-2023 correspondem aos seus sete primeiros Airbus A320 Nil e aos 8.321 Nil. Agora a frota da empresa no Brasil soma 143 aeronaves com idade média de 10 anos e a LATAM e a companhia aérea com a maior quantidade de A321 Nil no país. A LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos do país. Em 2023, a companhia também ampliou o seu Kodichari com a Voepaz oferecendo aos clientes acesso a outros 26 destinos brasileiros, principalmente em aeroportos regionais. Já nos voos internacionais a LATAM e a companhia aérea que mais transporta turistas ao Brasil, como vós próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. E em novembro a companhia e a Embratur assumiram um acordo de cooperação técnica para promover o país internacionalmente. A LATAM é desde 2021 a aérea líder do mercado doméstico e internacional do Brasil, segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Até o nosso próximo informativo, aqui, no Jornal do Avião. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu comentário sobre qual o assunto que você gostaria de assistir aqui, em nosso jornal. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal,